No Tag Futebolta aí galera, mais um vídeo começando aqui no canal, mais um vídeo da nossa série de Master Liga com o Cruzeiro Cabuloso! E mano, vamos que vamos pro segundo episódio, agora vocês deixaram bastante comentários aí pra gente dar uma lida, pra ver jogadores pra gente contratar aqui na nossa série, porque a gente vai precisar ir bastante mano, que a nossa primeira partida, já tivemos aí problemas para ganhar do CSA, grande CSA né mano, mas a gente perdeu de 2 a 0, a gente precisa reformular o time, a gente não vai conseguir fazer muita coisa em um dia de transferência, mas que a gente trouxesse pelo menos um 10 ou algum jogador que resolva, beleza? Manos, então eu vou pegar, vou dar uma lida mais ou menos, vocês podem ver que a qualidade agora vai começar a melhorar, a qualidade dos vídeos, consegui fazer alguns meshes e tô trazendo o meu cenário aqui pro meu quarto novo, mas em breve vai estar sendo tudo feito no quarto, no quarto não, na verdade no meu estúdio novo que está sendo construído, beleza? Então, sem mais delongas também, não se esqueçam de estar entrando em contato aqui com o The Best Patch, que é o patch que eu estou utilizando aqui no PES. Tem diferença um pouco na jogabilidade, em questão de, pra não ficar tão fácil na cobrança de falta, também muda algumas coisas em relação a expulsões de jogadores quando vai fazer um carrinho, o contato físico entre os jogadores, os goleiros estão mais espertos, então tem algumas mudanças. E fora isso tem o motor gráfico, o motor gráfico não, o gráfico, tem o mod aí de aperfeiçoamento. Tô dando essa introdução aí, como estamos lá no início da série, e é um patch novo, deixa eu tirar o fone aqui por enquanto, e é um patch novo. Deixa eu tirar o boneco, meu cabelo tá zoado, e é um patch novo, então eu estou falando as informações aqui pra vocês, beleza? Mas então galera, vamos partir aí para a nossa jogatina. Eu tô dando uma lida aqui nos comentários de vocês, nos principais, né mano? Cara, falaram aí que o Jonathan Robert é do Grêmio, que ele tá emprestado pro Cruzeiro, eu não sabia, realmente eu não sabia. O Machado também é do Grêmio, eu não sabia. Vamos transformar o Cruzeiro em um novo Flamengo, o Saldíbia falou, show de bola, mano. Beleza, deixa eu ver quem pediram, o Claudinho do Red Bull Bragantino. Deixa eu ver quem eles pediram. Pediram pra sumir com o Robertson, com o Machado, o João Lucas, o Marcelo Hermes. E pode vender sem sombra de dúvidas. Agora o Jadson, o Maurício, o Caio Rosa, são promessas da base e não devem ser vendidos. Kaká não vender. Venderam o Robinho e o Ariel Cabral, mano, pediram pra vender. Pô, o Ariel Cabral não foi um dos jogadores, um dos caras aí, deixa eu até dar uma olhada aqui. Não foi um dos caras que a gente tinha pedido pra contratar, não tinha pedido não aqui. Tivemos propostas pra contratar, sabe que não foi? Eu tô vendo, tô viajando, deixa eu ver. O Robertson, ah, o Robertson aqui, mano, falaram pra gente vender ele. E achou uma boa, cara. Achou uma boa, o Robertson tá com quantos anos? 30 anos, nossa, vamos vender mesmo, velho. Quanto é que eles querem nele? Ah, não, é inovação. Não, 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 pera aí. Vou botar aqui ele pra venda. Renovação de contrato, não. Tá, pediram o Ariel Cabral, vou botar ele pra ofertas justas, até porque ele tem 74 de overall. Pode ser que a gente venda ele de forma meio rápida. Beleza? Vamos lá, mais uma olhada, então. Então, vamos que vamos com o nosso cruzeirão cabuloso aqui. Contratar o Martim Silva, o goleiro. Martim Silva, vamos ver o Martim Silva. Martim Silva, Martim Silva, Martim Silva, Martim Silva. Martim, não tem Martim Silva. Não, pera, pera. Pera aí, pera aí, pera aí. Pontuação, tem, pro nome do jogador. Martim Silva, era o Martim, mano. Ah, só isso aqui não tem... Ah, deve ter I. Deve ter acento no I. Falei errado, mas acho que é isso aqui. Martim Silva, agora acho que vai bombar, mano. Ai, 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 Martim Silva, Martim Silva, Martim Silva, Martim Silva. Maluco, não tem Martim Silva, mano. Ele é da onde, Martim Silva? Goleiro. Tá, ele é goleiro. Vamos botar goleiro, então. Não, tem que ter, né, mano. Não é possível, os caras fizeram tudo aqui. Martim... Cara, pediram sabe quem? O Jael Cruel. Isso aí eu vi. Martim Silva. Vou escrever Silva. 10 goleiro com Silva. Martim Silva. Esse aqui, M Silva. Esse? Uruguaio? Cara, eu não sei quem é esse goleiro que tu falou, mano. Mas vamos passar. Pediram o Jael Cruel. Cara, o Jael Cruel, eu acho que ele é uma boa, velho. Pera aí que eu não apertei. Agora sim. O Jael Cruel. Ah, não tem Jael também, cara. Em nenhum pet tem o Jael, cara. Fica a dica aí, gurizada. Fica a dica aí pra fazer o Jael Cruel na próxima atualização aí, mano. Vendeu o Dedé porque ele não tá mais no cruzeiro. Ah, beleza. O Dedé não tá mais no cruzeiro. Aí, por que ele tá aqui, mano? Dedé, Dedé, Dedé. Ele largou? Certeza que ele não tá. Ah, ele tá, mano. Ele tá no cruzeiro. Ele tá no cruzeiro. Deixa eu ver. Pediram pra tentar o Diego Souza e o Thiago Neves. Ah, mano. Tirar eles do Grêmio daí fica meio estranho, né, mano? Boa, o Wellington Paulista. Pediram o Wellington Paulista. É uma boa. Mas, cara, a gente tem que ter um 10, né, mano? A gente tem que ter um 10, né? Aham, deixa eu ver, mano. Trazer de volta o Everton Ribeiro, cara. Ah, mas é muita grana. A gente tem pouquíssimo dinheiro. Mais pra frente. Pode ser, agora não vai ter como. Deixa eu ver por empréstimo se ele não vem, cara. Ó, 8 milhões por empréstimo. Ih, temos duas horas apenas, cara, pra contratar. Não, 10 horas. Ok. Por empréstimo? Ah, mano, só pra gente tentar dar um grau, né, mano? Pegar ele pro empréstimo aí. Porque comprar ele vai ser meio ruim. Por empréstimo. 11 milhões por empréstimo doeu, né? Mas é o Everton Ribeiro, cara. Eu acho que ele vai dar um grau aí no nosso meio de campo. Último dia de transferências. Tá, azar. Não quero saber. Ô, caramba. Pera aí. Deixa eu ver se o jogador vai vender. Deixa eu ver se o jogador vai vender aqui. Ó. Guilherme Liberato. 18 anos. É, transferência. Edilson? Não, Edilson. Eu não vou vender, não, cara. Tá louco. Guilherme Liberato. Vou botar ele pra... Pra empréstimo aqui. Se alguém quiser daí, acho que tá valendo. Aí sim. Deixa eu ver. Pediram o Gabigol ali, o Arthur. Gabigol não tem como, não. Muito, muito caro. Vamos ver. PP, PP. Todo mundo pediu do PP, cara. Ah, mas aí a gente pode tentar o Ferreirinha, né, mano? Que eu falei. O Ferreirinha, acho que ele vem, cara. O PP é muito difícil. Quer dizer, a gente pode tentar também, né, cara? Nada impede. O Ferreirinha aqui... Nossa, 32 milhões. Ai, a gente tem afetado, na verdade, né? Putz. Tenta trocar pelo Ariel Cabral, mano. Ariel Cabral tem mais overall, né? Vai que... Vai que rola um... Dá um match aí. 28 milhões. Ah, mano. Ô, Ferreirinha. Tá querendo demais, Ferreirinha. Pô. Estão pedindo PP. Alberto Ribeiro, mais gente pediu. Já foi, né? PP. PP tá com 22 anos. Ah, mas aqui ele tá 74 de overall, cara. Aqui ele já tá mais caro ainda. Não vai vir nem a pauta. Hã? Como é que é? 3 milhões. 3. 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 PP. Tu tem que vir, PP. Te dou até 4, mano. Recisão, ó. Ah, ô, PP. Vem, 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 PP. Vem, PP. Vem, PP. O PP vai encaixar muito bem no time, velho. Muito barato, cara. A gente vai evoluir ele muito, cara. Muito, 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 muito mesmo, velho. Vem, PP. É tricolor dentro do cruzeiro. Vamos, PP. Aí sim, mano. Aí sim, rapaziada. Era isso que eu queria, meu amigo. Robinho quer largar. Não, não, não. Deixa esse Robinho aí, mano. Esse Robinho aí é bom. O Léo quer largar. Mano, vamos ficar vendendo os caras também assim, né, mano. Dedé. Ah, mano. Olha, até onde eu sei, ele não saiu do cruzeiro, velho. Eu não queria vender ele. Mas pediram pra eu vender. Olha o Lô Ferreira aí acompanhando também, mano. Nossa, ele pediu bastante jogador aí, cara. Pediu o Thiago Neto. Mano, é, mais um meia. Pelo amor de Deus, vende o Robertson. Todo mundo pediu pra vender o Robertson, cara. Ai, velho. Cadê o Robertson? Meu Deus, velho. Pior que ninguém quer essa desgraça. Vamos tentar. Cara, pediram bastante jogador. Tipo, pediram o Yoni Gonzalez, tá. Pediram alguns jogadores que é muito, muito ruim, tá ligado? Ruim não, mas complicado de contratar por causa do valor, né, cara. Aham, deixa eu ver, porque... É, pelo que eu li aqui, galera, o Dedé, ele... Ele ainda faz parte do cruzeiro, ele tá se recuperando de uma cirurgia que vai fazer o fez no Rio. Mas ele ainda tá no cruzeiro, mano. Diram o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart a gente jogou no cruzeiro, né, mano. É, o Ricardo Goulart eu acho que é uma boa, cara. Só que ele deve tá bem caro, velho. Porque ele é um cara que evoluiu, se eu não me engano, bastante aqui. Ele jogou no cruzeiro em 2013 e 2014. Ele é um cara bom, velho. Vamos ver. Ricardo Goulart. Eu faço a Goulart. Às vezes tá R-Goulart, alguma coisa do tipo. Ricardo Goulart. Nossa, deve tá muito caro. 143 milhões. Eita, nós. Aí não tem condições. Cara, a gente não pode trazer muito por empréstimo também, né. A gente tem que cuidar disso aí. Então, vamos ver. Vamos procurar dos clubes, cara. Deixa eu ver. Pediram ali do Red Bull Bragantino. Eu esqueci, cara. Que era o cara que tinha pedido do Red Bull Bragantino. Claudinho do Red Bull Bragantino. Vamos ver. Opa. Costume. Claudinho, Claudinho. Claudinho, ponta direita. Olha aí pro Claudinho, cara. Valor de mercado, 25 milhões. Cê é louco. Tentar trocar pelo Ariel Cabral. Eu boto esse cara aqui pra jogar no meio de campo junto. Ariel Cabral, tudo... Não, o Robertson. Ah, o Robertson não vai querer, né. Vai ter que ser um cara que vale alguma coisa. O Ariel aqui, eu tinha que já vale alguma coisa. 20 milhões. É, não rolou. Não rolou o Claudinho, galera. Deixa eu ver. Ah, o empréstimo também não dá pra ficar pegando por empréstimo, né, galera. Ahn... O problema é que eu peguei o Everton Ribeiro como... Peguei o Everton Ribeiro como coisa, né, mano. Como empréstimo de seis meses, ó. O Robertson tem um passe alto. A troca do Claudinho pelo Robertson, eu vou pagar quatro milhões só. Ah, aí sim, velho. Ah, aí sim, hein, mano. Aí vai ser uma troca de verdade. Se é que eu fiz isso, né. Eu fiz isso? Eu nem vi a troca. Eu fui certo, né. Foi pelo Robertson. Quatro milhões. Taxa de transferência. Cadê o jogador? Pera aí. Eu mandei quem pra lá, mano? Transferência. Tá. Robertson. Ah, jogadores pra troca. Tá o Robertson ali, mano. Cê é louco, velho. E aí, então, Claudinho no lugar de Robertson. Pra alegria da galera aí cruzerense, mano. Robertson vazou. Acho que o pessoal não gosta do Robertson do mesmo jeito que a gente não gosta do André aqui no Grêmio. Mas, mano, vamos jogar então a partida. Os primeiros jogos, né. Como tem mercado de transferências. A gente acaba ficando mais eufórico, né, mano. E eufórico. Por ter jogos. Jogos não, jogadores pra contratar e tudo mais. Cara, a gente perdeu de 2x0. A gente tem que ganhar de 2x0 nessa partida. Que não vai ser fácil. A gente sabe disso. Não vai ser fácil. Nem um pouco fácil. Nunca é. Esse Everton Felipe aqui vai evoluir muito. Eu já tô vendo, cara. Esse Everton Felipe evoluindo. 74 de overall. Tem quantos anos? 22 anos. Tá bom. Ele do lado. PP do outro. Esse Ivan Angulo tem 20 anos, cara. Oh! Esse Ivan, mano. Meu Deus, o Ivan Angulo é muito bom, cara. Maluco. Ah, o Noteg. Tenta o Roger Guedes, o Hudson do Fluminense e comprou o definitivo. O Ivan Angulo e o Everton Felipe. Ah, eles estão com um empréstimo. A gente vai ter que ver isso aí depois, cara. Porque eu esqueci de ver isso aí. Deixei pra ver depois, né. Bah, mano. Daí é sacanagem, né. Evoluiu os caras e os caras saem do time. Daí, pá, daí quebra. Ivan Angulo, mano. Caramba, mano. Tá, tirava o Ariel aqui, que o pessoal pediu. Ivan Angulo. Ele joga de... Ixi. Ele joga de meia direita. Ele joga melhor no que... Ai, tem velocidade, mano. Ele joga de meia atacante também? Não. Joga melhor... Cara, vou estar ali de meia direita aqui, de repente. Deixa eu jogar bem. O que é que o cara falou ali que... Tinha um... Ahn... Deixa eu ver... O cara tinha pedido pra eu... Deixa eu ver... O cara tinha pedido pra eu colocar um jogador, mano. Ah, pedido pra colocar o Maurício pra jogar, mano. O Maurício pra jogar. Cara, tem muito jogador aqui no Cruzeiro. Eu não conheço todos os jogadores, não conheço tudo. Porque, né, um time é um time, né, cara. Tá, o Jadson tem 20... Tem... 69 de overall. Pediram botar o Maurício pra jogar. Mas, cara... Maur... Maur... Isso é machado, pera. Nossa, velho! Eu deixei o Maurício na reserva. O bicho tem 76 de overall. E tem... 18 anos. Cara... Na moral, a gente tem... Nossa, a gente tem muita coisa pra fazer aqui, galera. Nossa. Meu Deus, velho. Sério, na moral, não precisava nem do Everton Ribeiro. A gente nem precisa. Nem vai precisar do Everton Ribeiro. Dá pra usar ele? Dá. A gente não precisa. Tá muito Ribeiro aqui, de meio de ligação, aqui na experiência. E seguinte, velho. Vamos arrumar aqui agora a reserva. Ah, tem aí do Claudinho que a gente trouxe. Nossa, tem muita gente. Popó. Cara, é como eu falei. Deixem nos comentários aí sugestões do que vocês querem que eu faça. Porque, sinceramente, mano, é... É bem isso aí, cara. Tem muita coisa pra fazer aqui. Que tá ligado? A gente vai precisar de ajuda de vocês aí. Porque eu vou... Eu não conheço todos os jogadores e tudo mais. Nossa, os jogadores... Cara, tem uns jogadores muito bons aqui, mano. Na moral. Claudinho aqui, mano. De bobeira. Deixa esse Valdir aqui... Esse Valdir aqui no lugar do... Aliás, o Cabral, vocês não querem que a gente jogue com ele, né? Então... Eu nem vou botar ele aqui. Os caras falaram aqui... É que vocês que conhecem o time de vocês, né? Conhecem mais. Eu conheço todos os jogadores. Maurício, titular, é certo o titular, óbvio. Pediram pra tirar o Marcelo Hermes também. Pra não jogar com ele. Esse cara deve ser muito ruim. Então eu vou dar uma chance pra outros jogadores aqui. Cara, a gente não tem um goleiro reserva muito bom, né, cara? Mas o que deu pra gente fazer, por enquanto, aqui, foi isso. Não tem mais muito o que mexer. Deixar o time titular assim. Experiência com o Maurício junto também. Depois, no segundo tempo, a gente faz substituições. E, cara, como eu falei, o time, por enquanto, eu deixei assim. Me falem se vocês quiserem que eu faça alguma modificação. Deixa eu botar pra iniciar a partida. Que esse jogo vai ser louco, mano. Vai ser muito louco. Bora pra partida, então. Galera, como eu falei, mano. O jogo, o nosso time, por enquanto, tá assim. Mas a gente pode fazer substituições, pode fazer modificações. Eu quero que vocês comentem aí, beleza? Quero muito que vocês estejam comentando no que a gente pode alterar. Ah, esse jogador é ruim. Ah, esse jogador é isso, jogador é aquilo. Quero muito saber. Galera, na outra partida, não tinha torcida. Foi porque o pessoal da The Best... O pessoal da The Best tinha colocado sem torcida por causa do coronavírus. Tinha feito por causa do coronavírus. Então, por isso, eles tinham deixado sem torcida. Porém, eu pedi pra eles colocarem pra gente ficar com torcida e ficar mais da hora, né? Mas, então, é isso, galera. Beleza? Então, bora pra partida. A gente precisa fazer dois gols pra ir pros pênaltis. E... Três. Três. Para... 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 Isso aí. Para ganhar a partida, que é o que a gente vai buscar. Os três golzinhos. Jogando em casa com a torcida do Cruzeiro. Cruzeirão cabuloso. Vamos, vamos, Cruzeiro. Bora, que essa partida aí é pra ganhar. Começa, então, o jogo. 2x0 a primeira. Nossa, velho. Chega a dar dor no coração. Vamos, vamos a ganhar. Esse eu sei. Vou aonde você for. Só pra ver você jogar. Vamos, primeiro gol. Vamos, agrotou o Felipe. Bota pra área. Botou o Marcelo Moreno. Chuta, Rabinho. Chuta, Rabinho. Pra fora, Rabinho. Não tô acreditando nisso, meus amigos. Ah, Rabinho. Poxa, mano. Marcelo Moreno. Marcelo Moreno. PP. Vai. Botou na área. Vamos. Domingo às dez da noite. Não perca os episódios inéditos da última temporada de The Big Bang Theory. Na Warner Channel. Maurício. Tocou ali Marcelo Moreno. Para o PP. Para o PP. Botou para o Moreno. Bateu. Defesaça do goleiro. Encerrando a temporada de prêmios, hein. É domingo. Oscar na TNT. Tivemos o Golden Globe. Tivemos o Grammy. E no domingo é a vez do Oscar. Oito e meia da noite. Não perca a TNT. Marcelo Moreno. Para o Marcelo Moreno. Rabinho. Para o Marcelo Moreno. Direto do tapete vermelho, hein. Lá em Los Angeles. A Carol Ribeiro vai estar lá com o Hugo Gloss. Maravilhoso Felipe. Lá embaixo para o Rabinho. Para o Maurício. Marcelo Moreno. PP. Voltou para o Marcelo Moreno. Vai, Maurício. Meu Deus. Everton Felipe. Bateu. Não entra de jeito nenhum. Caramba, velho. Olha ali. O goleiro errou. O goleiro errou. Marcelo Moreno. É para fazer. É para fazer. É gol do Cruzeiro. O goleiro errou. O goleiro errou. É gol do que o Guilherme. É gol do que o Guilherme. É gol do que o Guilherme. O goleiro errou. Bobion dançou, galera. Marcelo Moreno. Não perdoa. Cruzeiro 1x0. E no agregado, 2x1 para o CSA. Antes do primeiro tempo, cara. Conseguimos fazer o primeiro gol. Vamos que vamos, Tricolor. Tricolor não, né? Tricolor não, né? Ai. O Pepe. Que bolão para o Maurício. Olha lá. Para quem? Marcelo Moreno. Escapou ali. Everton Felipe. Deixou passar demais. Deixou passar demais. Volta a bola. João Lucas. Olha lá. Para o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Para o Rabinho. Voltou para o Everton Ribeiro. Não acredito. Caramba, velho. Não estou acreditando nisso, rapaziada. Vamos, Pepe. Já lançou. Ai, mano. Ia lançar para o... Boa. Boa. Vamos que dá. Vamos que dá. É o último lance, cara. É o último lance. É o último lance para o Cruzeiro seguir vivo. Parece que está faltando vontade de saltar o jogo quando esses caras puderem chegar o ataque. Ali para o Rabinho. Vamos, Edilson. Eita, nós. Não há tempo para mais nada. Levanta os braços. O ato. Fim de jogo. É, galera. Grande abraço. Grande abraço a todos. Já não deu a Copa do Brasil, mano. Não deu a Copa do Brasil. Mas, galera. Ganhamos. Mostramos aí uma reação. Mas não deu. Como eu falei, eu não costumo reiniciar jogo aqui e tudo mais. Para ficar uma coisa mais real, né, galera. Porque nada a ver se eu ficar reiniciando e deixar para gravar só quando eu ganhar uma partida. Então, não é da minha índole fazer isso. Então, perdemos. Perdemos, cara. Vamos sair com a cabeça erguida. Bora subir para a primeira divisão. E no ano que vem, a gente tenta fazer com que o Cruzeiro seja campeão da Copa do Brasil também. Beleza? Então, vai começar a nossa jornada. A primeira partida do Brasileiro no Série B contra a Chapecoense, mano. Abertura da Liga, capítulo 1. Mano Menezes aí vai falar. A torcida. A imprensa, na verdade. Primeiro ano como técnico está para começar. Você acha que vai escalar o novato PP no time para a primeira partida? Ainda não decidi. Talvez possa usá-lo. Duvido que vai usá-lo. Ainda não decidi. Talvez possa usá-lo. Se quisermos vencer de cara o tratamento do time vai ser um fato crucial. Ele pode ser novo aqui, mas espero que ele desempenhe um papel importante no nosso plano de jogo. Então, provável aí que sim o PP vai ser utilizado em alguma partida. Na primeira partida, na verdade. Mas galera, então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já vou deixar salvo aqui para não perder nenhum dado, né galera? Mas então é isso aí. Muito obrigado aí pela presença de vocês, pela visualização de vocês. Deixa o like. Comenta bastante aí o que vocês querem que a gente arrume aqui no time. Em breve, mais vídeos da nossa série. Ah, eu vou começar uma série também no FIFA. Acredito que amanhã eu já consiga postar. Amanhã ou depois de amanhã. Mas fique ligado que vai ser uma série no FIFA aí. Mal do Carreira dos Jogadores. Com o filho do Renato Portaluppi. Beleza galera? Então é isso aí. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho